Recentemente tomei conhecimento de uma psicografia escrita em 2020, em um centro espírita de Curitiba, pela médium Luzia Aparecida de Vasconcelos Faria. Vando, um dos maiores cantores românticos do Brasil, foi possivelmente o pioneiro desse estilo musical no país, movimentando milhões de fãs e ficando conhecido por receber calcinhas jogadas por suas admiradoras no palco. Infelizmente em 2012 ele desencarnou devido a uma parada cardiorrespiratória causada pelo entupimento de três artérias do coração. Prestem muita atenção nesta mensagem em que ele fala sobre as consequências que sofreu devido ao estilo de vida que levava e traz informações importantes sobre o que vivenciou no umbral por conta de sua luxúria. Antes de seguirmos para a psicografia, quero expressar meu desejo de orar por vocês. Toda sexta-feira temos um grupo de oração no centro que frequento. Se você precisa de oração, após se inscrever no canal, deixe seu nome ou o nome da pessoa que você ama, para que possamos orar pela cura do vício em álcool e outras drogas, bem como para emprego caso esteja desempregado. Agora vamos à mensagem. Antes de mais nada, quero expressar minha gratidão a Deus e a Jesus Cristo por me concederem o privilégio de me comunicar com vocês. Como seres humanos, é inevitável cometermos erros, tanto na vida terrena quanto na vida espiritual. No entanto, quando aprendemos o caminho correto através da caridade e do amor em Cristo, devemos compartilhar esse conhecimento para que outras pessoas não cometam os mesmos erros. É exatamente isso que quero transmitir a vocês. Durante minha vida terrena, cometi muitos erros e me deixei levar pelos prazeres mundanos. A busca pela fama e pelo sucesso me motivava a ir cada vez mais longe, muitas vezes ultrapassando limites que jamais pensei que ultrapassaria. Entretanto, somos responsáveis por todas as nossas ações em todas as esferas da vida e seremos julgados de acordo com elas. Na porta do que muitos chamam de céu, apenas os justos e os de coração puro serão permitidos a entrar. Infelizmente eu não me enquadro nessa categoria, pelo menos não como eu fui no passado. Acreditem, tudo o que fazemos na vida terrena teremos que pagar de alguma forma, seja aqui no plano espiritual, acredito que, antes de ingressarmos em uma colônia espiritual, é necessário que realizemos um trabalho de purificação da alma, que envolve não apenas o arrependimento, mas também a eliminação de todos os sentimentos e desejos que ainda carregamos em nossa consciência. No meu caso, eu já estava previsto para desencarnar devido aos excessos e falta de cuidado comigo mesmo. Afinal, o corpo vivo é o templo de Deus, e eu não soube cuidar bem desse templo, levando ao limite e, consequentemente, ao seu fim. A experiência do desencarne é dolorosa, e o desapego da matéria é extremamente difícil. Mas a verdade é que somos todos levados exatamente para onde nossa consciência e desejos nos levam, e no meu caso, fui levado para o vale da luxúria, no umbral. O mundo espiritual é dotado de diversos lugares, assim como existem várias colônias. Lá podemos encontrar almas grotescas, algumas com aparência feminina e outras com aparência masculina. Percebi que esses espíritos abusavam de outros seres. Esses com a mesma fisionomia humana, eram espíritos que haviam ido parar lá pelos mesmos abusos que eu cometi. De repente senti algo me empurrando com força e caí no chão. Os monstros estavam por toda parte, e eu estava completamente nu, jogado na lama. Gritar ou chorar não adiantava nada, o desespero tomava conta de mim. Eles diziam, eu sou tudo que você criou para si mesmo, se você está aqui, a culpa é toda sua. Parecia um pesadelo aterrorizante, desses que vivemos intensamente, mas nunca conseguimos acordar. Às vezes tudo parava, mas logo recomeçava com outro desses espíritos malignos ao meu lado. Muitos outros espíritos passavam pela mesma situação, eu podia ouvi-las dizendo, eu sou a traição que você cometeu. Você tinha uma esposa boa e mesmo assim decidiu traí-la, agora está aqui para sempre. Eu havia acabado de chegar e queria sair dali, mas não conseguia. O pior é que o tempo não existe naquele lugar, então nunca sabemos quanto tempo se passou. O tempo lá é diferente do tempo na terra, e a mesma coisa acontece nas colônias. Eu estava perdida em meus próprios pensamentos quando um som alto me fez sobressaltar. Era um grito de agonia vindo de algum lugar distante, eu queria ajudar, mas não sabia como. Eu sabia que aquele lugar não era para mim, mas não conseguia escapar, eu estava preso em minha própria culpa. E tudo que restava era esperar pela libertação. O ar era pesado e sufocante, como se eu estivesse debaixo d'água, eu lutava para respirar, mas não havia ar suficiente. Eu sentia que estava sufocando, mesmo não tendo um pulmão. E então, de repente, tudo parou, o silêncio era ensurdecedor, mas ao mesmo tempo reconfortante. Eu sabia que havia sobrevivido a mais uma rodada, mas sabia também que ela iria recomeçar em breve. Eu estava preso em um ciclo sem fim, condenado a sofrer para sempre. Eu não conseguia suportar mais aquele lugar, onde tudo que eu tinha feito de errado na vida estava sendo exposto para mim. Eu era confrontado com minhas próprias falhas, e a culpa me consumia. Eu me sentia como um animal acuado, sem saída. Eu tentava encontrar alguma maneira de escapar, mas não havia nenhum caminho que me levasse de volta para a vida que eu conhecia antes. Eu estava perdido naquele lugar, cercado por espíritos malignos que me consumiam constantemente. Eu via outros espíritos passando por mim, cada um com sua própria história. Alguns gritavam, outros choravam, e outros ainda pareciam estar resignados com seu destino, mas todos compartilhávamos o mesmo sentimento de desesperança e tristeza. Eu me perguntava se algum dia conseguiria escapar daquele lugar, se algum dia poderia voltar a ver a luz do sol e sentir a brisa em meu rosto. Mas essa esperança parecia cada vez mais distante, como um sonho impossível. E assim, eu continuava preso em meu próprio inferno pessoal, sem nenhuma maneira de escapar. Conforme avançava pelo umbral, sentia um peso imenso sobre mim. Era como se uma nuvem negra pairasse sobre minha alma, trazendo lembranças de erros e pecados que cometi em vida. Mas algo diferente começou a acontecer. Essa sensação sufocante foi gradativamente substituída por uma sensação de esperança e luz. Eu percebi que algo novo estava surgindo diante de mim. Logo notei que as sombras que antes me atormentavam começaram a se afastar, abrindo o caminho para uma claridade que não via há muito tempo. Foi nesse momento que compreendi que aquelas energias que me puxavam eram na verdade grupos de resgate no umbral. Eles estavam ali para auxiliar espíritos que se encontravam perdidos e sofridos no vale da luxúria. A partir daquele momento, senti um misto de alívio e gratidão, pois finalmente havia encontrado uma saída daquele lugar tenebroso e doloroso. Caminhando em direção àquela luz brilhante, eles emanavam uma energia de amor e compaixão, me acolhendo e protegendo durante a jornada. Entendi que eles estavam ali para ajudar espíritos como eu, que precisavam ser resgatados e guiados para o caminho da redenção. Fui envolvido por suas energias de luz, sentindo-me seguro e protegido pela primeira vez em muito tempo. Eles me explicaram que seria uma oportunidade única para que eu pudesse recomeçar e que minha jornada ainda não havia acabado. Caminhamos juntos em direção a uma luz ainda mais brilhante, que parecia representar a minha nova vida, cheia de possibilidades e oportunidades. Foi um momento de cura, paz e esperança, como se todas as culpas e arrependimentos tivessem sido perdoados. Percebi que ainda tinha muito a percorrer, mas agora, com a ajuda desses grupos de resgate, estava no caminho certo para minha redenção. Finalmente cheguei à luz, sentindo-me renovado e com um novo sentido de propósito. Entendi que agora tinha a chance de recomeçar, deixando para trás tudo o que me prendia no vale da luxúria. Prometi a mim mesmo agarrar essa oportunidade com todas as minhas forças, sabendo que essa jornada seria árdua e desafiadora, mas que estava acompanhado por essas energias de amor e compaixão que me protegeriam durante todo o meu caminho. Com todo o peso da minha experiência, eu lhes digo, não adianta nada fazer coisas boas ou ser uma pessoa boa se sua consciência está obscurecida, se suas vontades secretas o levam a lugares onde você mancha sua alma. Cada vez que você trai, abusa ou cede aos desejos mundanos, você suja sua alma com a lama de um abismo, e isso fica gravado em sua consciência. Não pense que fazendo coisas em segredo ou escondendo seus atos de outras pessoas você pode esconder alguma coisa de Deus. Ele vê tudo, sabe de tudo, e o que você faz terá consequências em sua jornada após a morte. Eu sei do que estou falando, porque eu já estive lá. Eu era um artista, um ídolo de milhões de pessoas, mas estava vivendo uma vida dupla. Eu fazia coisas nas sombras que ninguém sabia, e isso me corroía por dentro. Eu achava que o sucesso e o dinheiro me dariam felicidade, mas não é só isso. Agora eu sei que era responsável, mesmo que de forma indireta, por tudo que acontecia com meu público e fora dele. Tudo que meu show gerava também era minha culpa. Eu percebi que estava contribuindo para um mundo que eu não queria, que estava manchando minha alma. Estou dizendo tudo isso para que vocês possam pensar em suas próprias vidas e voltar para o caminho da luz, enquanto ainda é possível. Não se iludam com as tentações do mundo, elas só vão lhe trazer sofrimento e arrependimento. Não se enganem achando que podem esconder seus atos de Deus, porque eles sempre sabem. Façam o que é certo, vivam uma vida autêntica e busquem a verdadeira felicidade. Espero que o que passei possa servir de aviso para todos vocês. Não sigam o meu caminho errado, aprendam com meus erros. Escolham um caminho melhor. A vida é curta demais para desperdiçá-la em vaidade e ilusão. Vivam com integridade, propósito e sejam a luz que o mundo tanto precisa. Fim da mensagem. E vocês o que achavam desse incrível artista? Comentem, emitam a sua opinião que é extremamente importante para nós. Obrigada por chegar até aqui. Já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder um só vídeo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E aí 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 E aí